Fala galera, Martins na área, beleza? Comecei daqui mais um vídeo de leste E bom, tropo, hoje é dia de limpar o mapa, né, galera, é isso mesmo, bem, já vai resetar a 3 de zona daqui a pouco, tropo Tô raidando as bases de pedra aqui, galera, o que dá pra raidar com bomba óleo o máximo possível, tropo E já tô preparado que daqui a pouco já vai liberar a 3 de zona, bem, já vai vender filmes na 3 de zona, vai dar uma hora da tarde E aí já começa a vender filmes na 3 de zona, vai ver a hora que começa a ter loot bom na sala roxa, bem E aí vai ser aquela... E aí você já sabe, né, galera, vai ser aquela briga pra poder... Quem faz a sala roxa primeiro, né, tropo? Pegar a primeira arma boa, pegar a primeira bomba Ah, bama! Beleza? Já era, bem, sua base é minha, Martins na área, ficou lá o Platino dormindo, coitado Quem mandou dormiu demais, vai acordar na praia Isso era a hora que ele deveria estar acordado, né, tropo? Bom, uma hora da tarde, é, ele pode estar trabalhando também, né, galera Tem gente que começa uma hora, tem gente que começa um e meia E tem Platino que não tem hora, né, bem, porque não trabalha Platino E tem Platino que trabalha demais e também, não tem hora Falando em trabalhar demais, né, galera Esse dia atrás eu postei um vídeo pra vocês Falando pra vocês correm atrás dos sonhos de vocês, né, Platino E fazer de 2023 o ano da sua vida, não é mesmo, bem? Bom, galera, vou trazer uma notícia top pra vocês, galera Bem satisfatória mesmo Eu ganhei, galera, um celular, tá lá, da empresa do Project Evo, tropo? É, do caso de um evento que tinha, né, galera Eu tinha que postar vídeos no canal E aí você vai ganhando pontos de BP, tropo? Eu falo pontos de BP, tá? Mas é, enfim, é pontuação A cada uma quantidade de views que você tem do vídeo Você ganha uma quantidade de BP, galera E a cada mil BP, você... Eu vou falar pontos, tá, galera? Mas quando eu falar pontos é esse negócio de BP aí Eu não faço nem ideia do que é Platino! Mas resumindo a história, tropa Eu acabei ganhando esse evento, tá, galera? A cada mil BP você consegue... Você ganha um celular no valor de 800 dólares, tá, tropa? E esse evento, galera, eu consegui ganhar Graças a vocês, Platino! Que é isso mesmo, bem? Eu sei que é graças a mim também, né, Platino? É por causa do meu esforço Como eu falei pra você, galera Acredito no seu sonho que forra atrás, bem? Levanta a bunda da cama, Platino! Levanta a bunda da cadeira e vai atrás Não vai começar uma coisa achando que já vai ter resultado na hora, não, Platino! Isso aí é a longo tempo, bem Como eu falei pra vocês, né, galera Pode demorar um pouco? Pode Mas eu tenho certeza que o meu esforço uma hora vai valer a pena, tropa Porque não tem outro caminho, galera Se você tá se esforçando numa coisa Essa coisa não tem como dar errado, Platino! Não tem como! Então, né, Platino! Ganhei esse celular aí, galera No valor de 800 dólares Até no valor de 800 dólares, tá, tropa? Você pode escolher o celular Eu escolhi um aqui e outro E além desse evento, galera Ganhei um outro evento também, tá? Falar de novo, tropa Que casa esse barulhão aí, né, bem? Então, galera Além desse evento Ainda ganhei um outro evento, tropa De gift card, tá? Ah, bamba! Então eu ganhei mais 400 dólares, galera Em gift card, tá? Isso vai dar 2100 reais, se eu não me engano, tropa Então eu tenho bastante gift card agora, galera E o que eu vou fazer, bem Vou usar pra abrir servidores pra você, galera Servidores solos, tá? Então eu vou postar esse vídeo pra vocês aqui, galera Do Lash E aí depois, quando acabar os vídeos desse servidor aqui, galera Aí eu já começo Vou trazer pra vocês a notícia aí Do servidor, tá bom? E fora esse evento, galera Tem vários outros eventos também Que eu tô participando, tá, galera? E conforme tudo vai acontecendo, galera Eu vou trazendo a notícia aí pra vocês, tá bom? Então, preste novas Que em breve agora Vai ter servidor solo, tá? Servidor solo Servidor duo Enfim, galera Vai ser muita coisa boa aí Como eu falei pra vocês, tá bom? E mais uma vez Eu falo pra vocês, galera Eu alerto vocês, tá? Galera, não perde tempo Falando da vida do outro Não perde tempo da sua vida Fazendo nada que vai te prejudicar Simplesmente, preste novas Levanta a bunda da cadeira Levanta dessa cama Sei lá Você tem um sonho de ser piloto Corre atrás, preste novas Você vai conseguir Tem um sonho de ser um canal no YouTube de sucesso Cria o canal Vai atrás Como que crie o canal Como que faz isso Como faz aquilo Vai atrás, preste novas Não fica esperando cair do céu, não Porque nada vai cair do céu Além de bosta de pomba Eu já sempre falo pra vocês, preste novas Você fica esperando cair as coisas do céu A única coisa que vai cair pra você É bosta de pomba Vai cair bem na sua cabeça, bem Vejo muita pessoa se lamentando, galera Vejo se lamentando até pelo sucesso dos outros, tropa Não seja esse tipo de pessoa, galera Se você tem um sonho, corre atrás E não fica esperando acontecer, não, Platina Faça acontecer, tá bom? Faça de 2023 Que você acha que vai ser um ano ruim Um ano igual a todos Para de ficar se lamentando, Platina Chega de problemas, bem Começa a arrumar uma solução Ah, mas eu não posso fazer isso por causa disso Ah, eu não posso fazer aquilo por causa disso Chega, Platina Para Para com esse negócio De ficar arrumando desculpa pros seus problemas Começa a arrumar solução, bem Corre atrás Faça acontecer, Platina Não fica esperando acontecer, não Faz acontecer que tudo vai dar certo na sua vida, bem Você vai conseguir tudo aquilo que você sonhou, Platina Tudo que você precisa fazer É ter um sonho e ter fé em você mesmo Que você vai conseguir E quando você se deparar com um problema Faça desse problema um aprendizado Para que você não erre na próxima vez, bem Mais uma coisa que eu sempre falo para vocês, galera Sempre quando você for fazer alguma coisa Faça por você, tá bom? Faça porque você esteja querendo fazer Opa, tem uma Platina aqui Acelera, bem Acelera, não sei onde ele está Socorro Acelera, acelera Vou fugir, galera Porque eu não sei se é hack ou não Tem uns Platina falando na rodada de guerra Que era hack Então vou até guardar logo esse cartão Aqui Embaixo está para guardar Ah, tem a Uzi A Uzi vou guardar também Bom, galera Já liberou a Trade Zone aqui, tropa E olha só Liberou não Vai liberar já, né, galera Falta um minuto Olha lá O meio de 58 Falta dois minutos Meu Deus do céu Está SMG ainda, beleza Falta dois minutos, galera Vai, bem Acelera Acelera, Platinovski Dois minutinhos só, galera Já vai liberar a Trade Zone, bem Poderia muito bem ficar aqui na minha base, galera Esperando da hora Mas eu não vou ficar, não Olha lá, tá vendo? Então Platina está aqui esperando da hora também, ó Se eu tivesse ficado esperando na minha base Chegasse que o Platina já ia ter feito Não fica esperando cair do céu, não, Platina Nesse caso aqui, ó Vai cair do céu É o Alpha, bem O Alpha vai cair no céu para você, Platina Estou chegando Surpresa Meu Deus do céu Não nada Eu acredito no meu potencial Libera, dá, libera, dá Libera, dá, morre Vou botar Platina, respeita o Alpha, bem Nunca se entregue, Platina Acredite em você mesmo Sempre você pode Sempre Você só precisa querer, tá bom? Acredite, Platina Você pode Opa, meu Deus do céu Libera, dá, libera, dá Libera, dá, tomou 14 Tomou 21 Meu Deus, tomou 10 Meu Deus, não tem saída aqui Esse muro não tem pra onde ir Não tem pra onde correr Meu Deus do céu Mas não importa Eu não vou correr desse problema Eu vou bater de frente Chega de arrumar, desculpa Vou arrumar uma solução, bem Platina Corre, bem Arrumei uma solução Eu troco, é só partir pra cima Com ele, pro planador Não tem como ele mirar pra cima Não tem como ele atirar em mim Ele vai ter que se afastar E se ele se afasta, eu me afasto também E aí eu corro Do Kakov e Lakit, bem Platina Olha lá Enquanto ele tá lá se lamentando De certa, eles estão na cal Reclamando um com o outro Meu Deus, eu vou perder meu loot Socorro E agora, pra onde eu vou? O cara tem planador Meu Deus, eu não sei o que fazer Eu sou muito ruim Platina E você, Platinosa Tá com a vida cheia? Com certeza não, né? Perdeu tempo se lamentando Agora você vai ver, bem Mas não se preocupe O Alpha trouxe um presente pra você, tá bom? Olha pra cima que vai cair do céu, bem É chumbo! Platina Libera da lista Com chute 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 Muito obrigado pelo loot Tamo junto, nós Platina E agora eu vou lá buscar o resto do loot E aqui tem loot, não tem? Boa! Tá vendo, Platinosa? E agora já liberou a 3 zone? Provavelmente já liberou Eu vou fazer, obviamente E o Platina vai ficar fazendo o que? Chupando o dedo Mas não se preocupe Espera aí, viu? Já já cai do céu pra vocês Eu lembro que eu tinha visto Cartão roxo Boa, tô falando Tá vendo? Se eu tivesse ficado na minha base Eu teria perdido a 3 zone Eu teria perdido aqui A sala de cartão roxo E agora vamos ver Que tipo de loot Eu teria perdido, né? Olha lá e vem ele de novo Uma coisa boa Gostei, Platina Não desistiu Vem atrás, bro Olha só Vai Platina, socorro A galera, vem Boa Platina Gostei, gostei Tava falando de Platina, trova Tá vendo? Eu acho que é o mesmo, né? Só que ele veio me apavorar, galera Eu acho que ele veio só com a arma Sem a... A uso, né? Quer dizer, ele veio só com a uso Sem roupa Sem munição Sem nada Ó, liberou a 3 zone, trova Agora já vem loot bom Já pode fazer a sala de cartão roxa Nossa, eu esqueci, galera Tô em cima da sala de cartão E aqui agora você toma radiação, né? Caramba, bolas Lascou-se Lascou não, trova Vamos arrumar uma solução Pra esse problema aqui Deixa eu ver o que eu faço Bom, eu vou subir lá Pra cima da casa aqui, ó Da bio Vou esperar acabar radiação Boa Ah, parece que ele morreu Pra radiação, trova Ah, galera Eu acho que foi isso, meu Ele morreu pra radiação Quer ver? Faz certeza, trova Ele veio correndo Esqueceu de pegar a máscara Esqueceu de pegar a roupa Munição Aí, ó Tô falando Guardou a arma no cofre Mas tá bom, galera Pelo menos teve uma coragem, né? De vir Tem gente que quando cai Aproveita, deita e dorme, né? Chega até sonhar Ronca ainda Atrapalha o sono dos outros Platino Mas ainda tem gente Que cai e levanta Cai e levanta E sempre vai estar se levantando Até chegar uma hora Que pra derrubar É bem difícil Olha só A C4, bem Tá vendo, galera? A bomba mais top do jogo aqui Sem ser a ciclonita, né? Trova Já dá pra pra radar Praticamente qualquer base Aqui no servidor, trova A não ser que tenha alguma Ah, mesmo que esteja de titânia Já dá pra radar, né? Trova Preguiça de farmar O Alpha não tem, bem Platino Seleira, trova Vamos embora fazer a outra Saia de cartão agora Lá na Harbo Tinha uns caras falando De trocar PVP lá na Harbo Então provavelmente A gente vai ficar perdendo tempo Trocando PVP Enquanto isso Eu venho aqui correndo, galera E faço a sala de cartão, né? Ih, não tem a caixa de tela Mas dá pra fazer igual Já veio outra C4 Tá vendo que eu trova? Veio caixa C4 Na caixa de arma normal Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou colocar a cama ali fora E aí eu vou ficar marcando Mais ou menos no tempo Daqui uns 15 minutos 20 minutos Eu venho aqui correndo E aí eu faço a sala de cartão roxa Alguém fez essa sala aqui Antes da 3 zonas mudar E aí acabou se lascando Ficou sem loot, né? Pegou loot ruim na troca Aí, ó C4 Veio o Raciador 556 Deu bom demais, cara Bom, troca, ó Saindo da barra aqui, galera Fui colocar a cama ali Já vi um Platino correndo aqui de carro Platino Tá preparado pra perder seu loot, Platinovski? Seu carrinho também Ah, é o carro do jogo Ah, não deu tempo, caramba Mas dá tempo sim Que isso, Platino? Acelera com esse carro daí, bem Ah, ele vai ficar esperando eu cair Não é possível Tá vendo que eu vou pegar seu combustível, Platinovski? Ô, meu Deus Aí, ó 105 combustível Guardou, pronto Já guarda logo no planador Pronto 105 combustível já é meu Meu loot principal tá travado Se ele pegar aqui vai pegar só lixo mesmo Vou esperar ele pro lado de lá, galera Vou esperar Eu tô sem munição Tô com 15 munição só, tropa Vou esperar ele pro lado de lá Vou arrumar a solução pra esse problema aqui, ó Olha, ó Vem pro lado de cá Agora você sai, ó Libera dano, libera dano, libera dano Ele tá armado Só que ele não faz ideia De que eu ia descer com a arma, né, tropa Olha lá Desceu, morreu dentro do carro ainda Oxe Onde você vai, Platinovski? Onde você vai, Platinovski? Você já perdeu seu loot Acabou, você já Acabou a munição também Olha aí, ó Tô falando que tava armado, ó Armado e bastante munição ainda por cima Opa Mais combustível Muito obrigado pelo loot, Platinovski Tamo junto a nós O ponto mais de combustível que ele me deu Deixa eu terminar de pegar a máscara aqui também, né Beleza O ponto mais de combustível que deu Ó, 158 115 mais 158 Não sei quanto que dá, mas enfim Então bora bem Acelera pra base, Platinovski Vamos voltar aqui agora já Pra pegar a cartão roxo nova Caixa estrela, tropa Já resetou aqui, galera Rapidinho Já vim voltar correndo aqui Pegar a caixa estrela Eu acho que eu tô precisando de ciclomito, tropa Ciclomito não É dinamite Aí, ó Boa Dinamite Arma boa E bota boa Deu bom demais, galera Top de mim Tá vendo, Platinovski? É muito bom, galera Ó, veio até o negócio de correr mais rápido Muito bom, tropa Bom, galera Mas então aí, tá bom O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa seu like Valeu e tchau Obrigado Fui, Platinovski Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Tchau